E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e vocês estão vendo um vídeo um pouquinho diferente, eu tô aqui na sala de casa e eu tô com várias coisas espalhadas pela sala. O que é isso aqui? Isso aqui é um móvel novo que eu comprei para o Gaming Room e aqui no Canadá, vocês devem saber, todo mundo ganha muito bem, os salários aqui são muito bons. Então uma consequência disso é a gente tentar baixar o custo de algumas coisas tirando a mão de obra, então você elimina o serviço, aquela parte da pessoa tá te atendendo. Então é muito comum, por exemplo, móveis a gente comprar numa loja aqui que se chama IKEA, que faz móveis de, vamos dizer assim, boa qualidade, só que não é o móvel super caro, não é o de marca e a gente mesmo monta o móvel. Então eu coloquei essa caixona aqui no carro, trouxe pra casa, vou montar. Comprei também alguns outros móveis, tá? Pra colocar no quarto de casal, a gente vai montar os móveis depois. E aqui no Canadá você acaba aprendendo a fazer as coisas por conta própria. Por esse mesmo motivo nos postos de gasolina, por exemplo, normalmente você não encontra frentista. Você que vai lá e abastece o seu carro. Se você quer que alguém abasteça por você, é mais caro. Isso é ruim, é bom? Na minha opinião, eu prefiro as coisas do jeito que são aqui. Mão de obra é mais cara. Eu já tive que arrumar um encanamento aqui de casa pro cara fazer uma solda e resolver um probleminha. Foi duzentos e poucos dólares. Por quê? Porque a pessoa que fez isso recebe muito bem. As pessoas que pagam também, por consequência, estão ganhando bem, né? Estão ganhando mais do que normalmente se ganha em outros países. Enfim, queria só passar pra vocês essa noção no vídeo de hoje e, obviamente, em breve eu volto aí com outras novidades e outras informações. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo de hoje. Não se esqueçam, por favor, de deixar aí um gostei e um favorito pra me ajudar muito com a avaliação e divulgação desse vídeo e do canal. Se você tá se perguntando o que é isso aqui, esse aqui é o meu microfone que eu uso pra praticamente todos os vídeos a partir de algum tempo atrás, né? Eu deixei de usar o microfone de lapela que esse aqui tem uma qualidade melhor. Enfim, eu vou encerrando por aqui. É isso aí. Valeu! Falou!